Queria convidar vocês para compartilhar do Pão da Vida, da Palavra de Deus, que está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Amor! 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 reconhece, é o especialista. E ali quando ele é encontrado, ele primeiro é lavado, onde é tirado as impurezas superficiais, a sujeira exterior, e depois ela é passada por um procedimento justamente no fogo. E quando o ouro é colocado no fogo, toda a impureza é consumida por esse fogo. E o ouro fica flexível, maleável, e ele aceita a forma que o ouríveis desejar colocar nele. Ali ele pode se tornar uma barra de ouro puro. Também pode se formar uma joia, um colar, um anel, um brinco, algo muito valioso. Mas o que eu quero que você entenda comigo é que assim como o ouro é tratado pelo fogo até que ele tenha a sua forma de valor, de beleza, de utilidade. Assim também é a nossa vida. Quando somos alcançados pelo evangelho, pela graça, começa em nós um processo de transformação. e ali algum processo é instantâneo, é imediato. Outros não, outros demoram, mas saiba que esse não é o plano de Deus. na verdade, quem atrapalha esse processo somos nós mesmos. Porque o que define a velocidade do processo de transformação na sua vida é justamente a distância que você se mantém do fogo. Quanto mais você se aproxima do fogo, Deus lhe purifica e vai lhe dando a forma, moldando o seu caráter, derramando maturidade, graça, conhecimento. E aí nós vamos crescendo perto de Deus. E o que podemos aprender hoje é que primeiro, saiba que mesmo que todos se desprezem, o Senhor te valoriza. Assim como o Ourives reconhece o ouro, é assim que Deus reconhece os nossos corações, com o nosso valor, com aquilo que nós temos no interior. E aí, precisamos aprender com esses homens que a Bíblia nos ensina que oravam e o fogo caía. O plano de Deus é justamente esse, é um plano perfeito. Assim como o Ourives garimpa, escava para encontrar o ouro, assim Deus assim Jesus procura pelo nosso coração. E tudo que Ele mais quer é que a gente quando veja esse fogo seja atraído e ali comece todo o processo de transformação em nossas vidas. Mas como podemos aprender? Eu queria compartilhar com vocês primeiro sendo a combustão desse fogo. Como podemos ser a combustão, pastor? Orando. Orando conforme a Palavra de Deus nos destrui. E aí, eu quero compartilhar um texto que está lá em 1ª Reis capítulo 18. Quem puder abrir 1ª Reis 18, versículo 30. O texto diz assim, Então Elias disse ao povo, cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó. O homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. E em seguida colocou lenha no altar. Cortou o touro em 12 pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse, encham quatro jarras com água e derramem sobre o animal. sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse, façam de novo. E eles fizeram, façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta quando chegou a hora do sacrifício da tarde. O profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, ó Senhor Deus de Abraão de Isaac de Jacó prova agora que és o Deus de Israel e eu que sou teu servo que te fiz tudo isto de acordo com a tua ordem responde-me ó Senhor responde-me para que este povo saiba que tu o Senhor és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo e o fogo queimou o sacrifício além as pedras da terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso os israelitas se ajoelharam encostaram seu rosto no chão e gritaram o Senhor é Deus só o Senhor é Deus. Elias orou o fogo caiu do céu o contexto dessa dessa passagem é o seguinte naquela época havia uma seca terrível há mais de três anos que não chovia e o rei Acabe e Jezabel perseguiam todos os profetas para matá-los essa era a ordem e Elias saiu daquele lugar saiu Deus levou ele para outro caminho ninguém conseguiu encontrá-lo e aí nesse caminho Elias encontra uma viúva vai a sua casa pede um pão para comer naquele momento aquela mulher disse para Elias que só tinha aquele alimento seria a última refeição dela e logo depois ela e seu filho esperaria até a hora da morte e Elias olhou para ela e disse pegue este pão e faça a minha refeição e a mulher quando atendeu o pedido de Elias ali Deus operou um milagre e se encheram várias e várias botijas de azeite até que não tivesse mais onde colocar e logo em seguida Elias sai daquela casa e pouco tempo depois essa mulher vai atrás de Elias e diz que o filho dela morreu e ela questiona para Elias esperar que Deus tem planejado isso mesmo tirar a vida do meu filho tudo que eu mais tenho e Elias volta até a casa daquela mulher a Bíblia diz que ali ele sobe até o quarto se deita três vezes em cima do menino faz a oração Deus ressuscita aquele garoto e nessa mesma unção de ter operado esses milagres Elias tem uma conversa com Deus e Deus diz a Elias vai até o rei e diz que eu vou mandar chover e é justamente onde a gente está Elias foi até o rei ao procurar o rei havia um administrador do palácio Obadias ele tomava conta das coisas do palácio do rei Acabe que adorava Baal mas o que Acabe não sabia é que ele era adorador do Deus de Israel esse homem havia separado cem profetas em dois grupos de cinquenta escondido na caverna dado alimento e quando ele viu Elias ele ficou com medo porque o rei havia mandado cartas para todas as cidades e quando os reis respondiam para Acabe que Elias não estava lá ele mandava o rei fazer um juramento de que realmente Elias não estava Elias era caçado essa é a verdade e Deus diz a ele vai até aquele que está te caçando e ele sozinho sem saber que tinha sobrado cem profetas ele não sabia se encontra com Obadias e diz a Obadias eu quero ter uma conversa com o rei e aí o rei se encontra com Elias e diz ah é você o causador de problema aqui em Israel Elias prontamente repreende e diz epa o causador de problema é você e o seu pai eu vim aqui para fazer um trato com você e ali ele escutou ver que plano perfeito de Elias havia só ele contra 850 profetas e mais aquele povo que seguia os profetas de Baal sem ter uma direção o povo Israel vivia desgovernado aí Elias entra com um plano perfeito o plano de Deus vamos todo mundo para o monte Carmelo traga todos os seus profetas ali a gente vai fazer um sacrifício ao Senhor você faz sacrifício ao seu Deus Baal eu faço ao meu e aquele que mandar o fogo será o Deus verdadeiro e é justamente quando entra aqui no versículo 30 todo esse contexto que nós lemos Elias orou e Deus mandou o fogo antes o povo os profetas de Baal fazia o ritual dele e de manhã chega meio dia nada de Baal responder nem mandar fogo e Elias começa a mangar a Bíblia diz que Elias começa a caçoar deles cadê o teu Deus deve ter ido ao banheiro gritem mais alto ele pode estar dormindo e ali eles se desesperaram e os próprios inimigos com suas próprias mãos começam a se furar se cortar e a perder sangue e é no momento que Elias chama todo mundo para junto dele faz o ritual e Deus consagra o povo como o seu povo Elias orou e o fogo caiu outro exemplo é Salomão a Bíblia nos ensina lá em segunda crônica que Salomão estava orando pela inauguração do templo sagrado e ali ele fazia um ritual consagrando ao senhor sacrificando um animal e a Bíblia diz que Salomão ora e o fogo cai outro exemplo os próprios discípulos a Bíblia relata que eles estavam reunidos em uma casa orando de repente veio sobre eles um fogo o fogo do Espírito Santo e aí Paulo lá na frente nos adverte em 1 Tessalonicense 5 17 orai sem cessar em Romanos 12 12 ele diz que a esperança que vocês têm os mantenha alegres aguentem com paciência e sofrimentos e orem sempre podemos aprender aqui irmãos aqui a nossa oração é quem mantém a nossa chama acesa devemos estar em busca desse fogo porque a Bíblia diz que esse fogo nunca se apagará então precisamos estar perto para poder ser transformado ser purificado e receber o nosso chamado de Deus agora a Bíblia também fala de um fogo estranho um fogo que Deus não se deixa invocar por isso eu quero fazer um alerta para vocês cuidado com o que você imita cuidado com o que você mistura e cuidado com o que você confunde esse exemplo é dos filhos de Arão Arão era um sacerdote que tinha quatro filhos e Deus também deu a honra a ele de que seus quatro filhos fossem sacerdote do Senhor e aí os filhos de Arão Nadab Abiú Eleazar e Itamar também foram chamados para ser sacerdote do templo sagrado e ali Deus dá as instruções de como deveria ser o trabalho deles todos eles passam por um período de treinamento onde adquiriram maturidade para depois executar o serviço e a ordem de Deus ali é a seguinte tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e dois punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morras o mandamento é o seguinte no templo sagrado havia o fogo no altar esse era o fogo do próprio Deus então os sacerdotes tinham que pegar seus incensários levar até lá pegar o fogo do altar o fogo de Deus colocar o incenso e ali queimar aquele incenso oferecendo ao Senhor mas só que a Bíblia relata que Nadab e Abiú filhos de Arão tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e sobre esse incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor que não havia lhe ordenado a consequência foi imediata Levítico 10 2 diz que imediatamente Deus mandou fogo vindo do altar e os matou e Deus ainda disse mais disse Arão você e sua família não ficará de luto se fizer qualquer sinal de luto morre veja a clareza de Deus e aí eu quero que você entenda comigo o que podemos aprender com essa passagem é que todo fogo de Deus queima sempre do altar para o homem nunca vai queimar do homem para o altar e quando o fogo de Deus é para queimar como nós acabamos de ler a lenha pode até estar molhada pode estar debaixo d'água mas o fogo vai vir e vai consumir o sacrifício o que muitos de nós esquecemos é onde a gente está buscando esse fogo e aí é onde eu quero chamar a sua atenção cuidado com o fogo estranho porque se tem uma coisa que o fogo faz a primeira é literalmente ela te queima ele te queima e o outro fogo ele queima o teu espírito e quando queima o nosso espírito nós estamos sendo transformado Deus está ali moldando o nosso caráter nos preparando para colocar o chamado dele dentro de nós foi isso que aconteceu na bíblia outro outro ponto importante que faz o fogo de Deus descer é o fogo de Deus virar por uma igreja comprometida diga pro seu irmão aí do lado tem que ter comprometimento diga pro outro também devemos ter a consciência todos nós temos um chamado para nossa vida não importa a ele qual seja mas Deus tem um chamado específico para cada um de nós Moisés havia fugido do Egito ele não estava mais lá mas Deus sabia que o desejo de Moisés era que o sofrimento daquele povo acabasse Elias achava que só ele tinha ficado dos profetas e mesmo pensando assim ele não abriu mão das suas convicções e da sua fé ele não precisou de ter a maioria de ter alguém do lado dele para poder agir isso é uma característica de alguém que é um conquistador é a pessoa que vai lá e puxa é diferente de quem vai e segue com eles Elias podia havia 850 profetas sem falar em todo o povo naquele momento contra ele os que não estavam contra estavam duvidando mas isso não mudou a postura dele ele foi justamente decidido o foco dele era o fogo de Deus era só isso que ele sabia que valia a pena ele sabia que só tinha importância ele não chegou não negociou com Deus quando Deus disse vai lá falar com o rei que apresenta o rei ele não disse senhor eu posso mandar Alexandre não quando Deus falou ele tinha convicção que era o chamado dele a mesma coisa com Moisés quando Moisés se depara diante do senhor naquela sacerdente imediatamente Moisés desce o monte Sinai chega para o seu sogro e diz eu vou voltar para o Egito Deus mandou eu ir libertar aquele povo já desceu focado muitas vezes é esse foco que falta em nós muitas vezes por falta desse foco nós deixamos de ganhar a nossa bênção deixamos de receber o nosso milagre tem gente que chega para Deus e diz senhor eu quero te pedir um carro aí Deus amém filho registra o pedido aí passa um certo tempo volta lá para Deus diz Deus eu quero uma casa aí Deus amém filho pedido número dois uma casa e Deus Deus quando começa a preparar tudo ele chega lá novamente e diz Deus estou precisando de uma varoa eu quero me casar aí Deus amém filho anota o terceiro pedido e nesse momento e nesse momento que Deus começa a pedir a ele para que ele se aproxime de Deus para que Deus purifique e o prepare para receber a bênção milagre aí é justamente o período que nós estamos em teste aí vai logo o primeiro teste vem a bênção aí a pessoa chega lá eita Deus é fiel Deus me revelou Deus mandou e bababá bababá aí chega para o líder de célula para o discipulador aí o discipulador diz rapaz olha para você começar esse namoro ou para você comprar essa casa converse com o pastor é importante o pastor é a sua cobertura e tal ensina todo o princípio aí o que que o cara faz vai lá falar com o pastor aí o pastor diz que bênção filho vamos orar faça o seguinte já comece no período de oração três meses aí a pessoa prontamente sai rapaz pastor não sabe do que eu vivi não sabe como Deus mandou esse milagre a revelação que foi começa a falar que Deus não deu sabedoria ao pastor aí não não a decisão do pastor acho que está equivocada se fulano faz eu vou fazer aí começa o namoro ou toma outra decisão qualquer que seja do tipo a natureza diz não é diferente da natureza que Nadab e Abiú construiu isso é levar fogo estranho é você não esperar o fogo de Deus e tocar o seu próprio fogo para acender o seu incensário e aí o pior de tudo sabe o que é quando chega lá na frente termina como sem nada tendo que voltar para estar casero para reconstruir tudo de novo e glória a Deus que hoje pela graça nós temos esse privilégio de fazer isso e não ser consumido como Nadab e Abiú foi mas também não podemos abusar da graça de Deus o que devemos aprender é que a nossa própria vida deve ser o sacrifício para ver o fogo de Deus descer quando nós aprendermos isso pode ter certeza e aquele cordeiro que você tanto clama será gerado mas muitos preferem tomar suas próprias decisões e aí o que é que acontece não assumem um comprometimento com Deus não tem um comprometimento com o fogo de Deus não estão comprometidos com Deus não estão comprometidos com a igreja não são comprometidos com a palavra aprenda uma coisa se não houver o seu sacrifício no seu altar Deus não vai mandar fogo pra que ele iria mandar fogo se no altar não tem nada para ser queimado e em toda a bíblia nós vemos um sinal de comprometimento a vida do próprio Jesus Jesus era comprometido integralmente com o fogo de Deus com o plano de Deus com o propósito de Deus podemos ver durante a bíblia Jesus sereno convicto daquilo que ele era que ele veio para ser podemos ver Jesus conversando com seus discípulos muitas vezes através de parábolas podemos ver que no momento Pedro pergunta para Jesus Senhor estas palavras são para nós mesmos Pedro estava perguntando assim Senhor isso é para a gente que somos teus discípulos ou é para todo esse povo aí estamos isento e aí Jesus responde com outra parábola e finaliza dizendo a quem muito foi dado muito será cobrado e Jesus ali fala que veio ao mundo não para trazer a paz e se divisão ele começa dizendo que dentro da mesma casa haverá divisão filhos contra pais irmãos contra irmãos pais contra filhos chega um momento que ele diz eu vim para pôr fogo no mundo mas veja a observação que ele faz em seguida ah como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso mas para isso tenho de receber um batismo e como estou aflito até que isto aconteça lucas 12 49 e aí o plano de Deus acontece Jesus cumpre cada etapa e o que é que acontece qual é o resultado o fogo veio e o melhor de tudo é que esse fogo se mantém aceso e nunca se apagará quarto aprendizado que podemos tirar dessa palavra Elias restabeleceu o governo dos céus a bíblia diz que Elias tomou 12 pedras 12 significa o número do governo de Deus e aí eu vou lhe mostrar agora Elias tomou 12 pedras simbolizando a restauração da unidade entre as tribos de Israel a restauração do governo das tribos estava tudo desgovernado sem rumo o povo já não sabia para que lado ia muitas vezes nós nos deparamos com situações parecidas vivemos numa sociedade onde redes sociais é algo muito moderno e aí a gente começa a se alimentar daquilo mas será que aquilo nos atrai ao fogo de Deus por isso que eu fiz essa observação cuidado cuidado com o que você imita cuidado com o que você mistura e cuidado com o que você confunde e aí Elias a Bíblia diz que ele junta as doze pedras que estavam destruídas no altar e ali coloca lenha depois pega o touro e reparte cava uma valeta também com doze litros d'água observe que o plano de Deus foi que Jesus escolhesse doze havia doze discípulos e aí o inimigo foi derrubou um porque não vigiou não orou não havia fogo no coração de Judas e ali ele ficou no meio do caminho mas perceba comigo havia onze discípulos e eles estavam reunidos Atos capítulo um versículo vinte e três e ali Pedro coloca a situação diante do Senhor e diz Senhor só tu conheces os corações nos revela quem há de ser o teu escolhido diante desses dois nos mostra e logo em seguida eles fazem o sorteio e Jesus revela que o escolhido deveria ser Matias ele assume prontamente o lugar de Judas e aí quando nós entramos no capítulo dois de Atos a Bíblia já fala que os doze estão reunidos orando e naquele momento vem o fogo do céu a Bíblia diz que vem o vento impetuoso e desce línguas como de fogo sobre eles e ali o Espírito de Deus empodera os discípulos a partir daquele momento a primeira pregação Pedro pregou e converteu aproximadamente três mil pessoas esse é o fogo que Deus quer que nós mantenhamos aceso hoje é o fogo do avivamento é o fogo que nos purifica é o fogo do juízo é o fogo que nós encontramos o poder de Deus e aí podemos ver também como Elias orou 1ª reis 18 versículo 33 diz sucedeu pois e sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde o profeta Elias se chegou e disse ó Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Israel seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo preste atenção e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas Elias não fez nada por vontade própria ele não simplesmente escolheu as doze pedras não cavou a valeta para os doze litros d'água porque quis no reino espiritual ele estava reestabelecendo o governo de Israel estava dizendo assim Israel tem um Deus o Deus de Israel é o Senhor o Deus de Isaac de Abraão e de Jacó Pedro quando orou também orou dizendo Jesus faz de acordo com a tua vontade só tu conheces o coração Pedro ainda disse mais disse Judas já se foi e estava no lugar que ele merecia e aí o fogo veio do céu sabe qual foi o segredo eles oraram eles jogaram fogo porque eles oraram decretando a palavra de Deus a palavra de Deus é fogo Jeremias 29 23 29 diz a minha mensagem é como fogo e como a marreta que quebra grandes pedras grandes pedras sou eu o Senhor que está falando e aí Hebreus 12 28 29 diz pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade porque o nosso Deus é o fogo consumidor atos nos mostra a revelação do poder de Deus através do fogo do Espírito Santo recentemente aconteceu comigo um fato de revelação da minha vida eu estava no encontro com Deus e aí ali sem eu esperar veio um irmão que eu nem conheço ele estava aqui até hoje eu lembrei disso porque o vi hoje pela manhã e aí ele passou por mim chorando quebrantado e disse pastor Deus mandou lhe dizer uma coisa eu disse amém já estou aqui recebendo levantei logo a mão liguei o rodeador tem que ser assim aí ele diz Deus mandou te dizer que vai te dar uma alegria eu não sei o que é é é uma alegria Deus só mandou te dizer isso naquele momento eu recebi logo em seguida acabou eu fui para o quarto e orei e ali me derramei diante do senhor e prontamente Deus me respondeu Deus disse filho a alegria já está dentro de você é o fogo que eu acendi no teu coração e ali eu me derramei fui dormir aninado pelo papai a coisa mais gostosa do mundo e se passou até que essa semana eu estou no período de férias aí com a família e recebi um discípulo e o meu pai duas visitas ilustres passaram o dia lá comigo brincando mas irmãos meu pai era um homem literalmente entregue ao vício alcoólatra fumava duas carteiras de cigarro por dia e havia um tempo que ele dizia conversando comigo e eu dizia pai deixa isso pra lá isso não tem sentido e ele começou a deixar de beber já disse assim eu só bebo esporadicamente no aniversário e tal já foi uma vitória e pra minha surpresa quando a gente chegou lá ele chegou na praia ele vamos ali comprar não sei o que e tal e eu fui a gente foi na casa de um amigo dele de longas datas chegando lá o homem faz a maior festa quando vê a gente e tal pega uma cerveja aí aí ele diz quero não é o cara pega aí negão uma cerveja quer aquele linguajar de jogador aí ele não meu irmão bateu assim no ombro dele eu nem bebo e nem fumo na hora o espírito de Deus me encheu de uma forma sobrenatural Deus ali me fez voltar aquela cena em que o rapaz falou da alegria e Deus disse essa é a certeza de que eu vou continuar soprando e toda brasa que chegar perto de você vai pegar fogo sabe irmão se tem um sonho que eu tenho no meu coração é de incendiar a minha família toda e aos poucos Deus está fazendo estou esperando como Elias o momento de chegar lá e dizer assim o fogo vai cair agora não tem para onde correr só assim mas para mim foi uma vitória foi uma alegria e durante o dia a gente começou a conversar e a gente pôde compartilhar da palavra de Deus e a mulher dele está desviada dos caminhos do Senhor mas saiu dali totalmente impactada quebrantada coração aberto e eu tenho certeza que o fogo que foi lançado naquele lugar vai acender no coração deles sabe irmãos nós devemos estar atento para o que a Bíblia nos permite fazer esses homens oraram sem mistério sem segredo eles oraram conforme a palavra de Deus nos manda e a Bíblia nos ensina que Deus é o fogo consumidor mas veja o que ela diz em 1 Pedro 1,7 muita gente não gosta de escutar isso mas o verdadeiro crente é provado como ouro viu escuta aí essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo da mesma maneira a fé que vocês têm que vale muito mais do que o ouro precisa ser provada para que continue firme e assim vocês receberão a aprovação a glória e a honra no dia em que Jesus Jesus Cristo for revelado a verdade é que sem fogo não há poder não adianta a gente ler buscar a palavra de Deus sem ter uma aproximação do fogo porque o que Deus mais quer é nos derreter todinho deixar a gente como ouro maleável e ali ele vai lapidando e vai colocando dentro do nosso coração um chamado um comprometimento com a sua obra porque foi isso que Jesus ensinou durante toda a sua vida compromisso sabe irmãos nós somos uma igreja que sonha sonha alto nossos pastores tem aqui passado pra gente vamos se mudar esse ano vamos pro complexo vamos lá vamos marchar e aí tem dito vamos fazer uma campanha um saco de cimento talvez você não tenha se comprometido mas eu quero que você entenda o seu comprometimento é que vai trazer a sua maturidade ninguém cresce sem ter uma experiência com Deus talvez você chegou aqui e disse eu não quero crescer eu não quero nada disso mas deixa eu te dizer outra coisa não somos nós que estamos te empurrando é o céu que te empurra para baixo sabe um bebê quando nasce ele fica ali antes de nascer ele fica ali na barriga da sua mãe na posição mais cômoda ele não quer sair dali mas é a placenta e empurra o bebê e ali ele é gerado cresce se torna homens como nós mesmo assim é nossa vida espiritual que possamos hoje sair daqui com o coração ardendo desse fogo que possamos sair daqui totalmente envolvido com esse fogo eu quero que você entenda que quando você vir para a igreja você tem que vir para incendiar você tem que vir para fazer com que esse fogo seja ardente para que as pessoas que estejam aí do seu lado se sintam impactada comece também a sentir algo diferente espíritos para isso para isso Deus espera da gente uma igreja comprometida e aí eu vou ilustrar agora para vocês imagine comigo que essa bateria está incendiando aqui totalmente pegando fogo está em chamas e aí eu chego jogo esse microfone o microfone se torna o que fogo chega joga guitarra o baixo joga todos os instrumentos tudo se torna o que se nosso Deus é fogo e se a gente se envolve com ele nós também nos tornamos fogo então eu quero que você fique de pé nesse lugar eu quero que você